Você já entrou numa Duster como essa daqui? Olha, eu recomendo. Só de entrar nesse carrão aqui e conferir toda a tecnologia, você já quer levar um. Se fizer test drive, então você vai falar assim, eu preciso ter uma Duster. Lógico que nós estamos aqui na Valec Renault, referência na hora de comprar Renault aqui na região de Campinas. E hoje eu vou te falar dessa Duster aqui, automática, tá? A versão automática, porque eles estão dando um descontaço. Renault Duster 2.0, 2014, zerinho, completaça e automática. Bom, eles já vendiam a partir de R$ 68,200, certo? Você tem a grana para pagar a vista, eles estão dando R$ 4.000,00 de bônus. O que que é isso? O que que é isso? R$ 4.000,00 vai sair por R$ 64,200, Renault Duster, 2014, zerinho, completa e automática. Aí você vai falar assim, poxa, mas eu não tenho essa grana à vista. Não tem problema, porque a condição de financiamento está muito boa também. Você vai dar uma entrada e o restante você faz em 36 parcelinhas de R$ 814,00. Taxa zero para você. Isso mesmo que você está ouvindo. Taxa zero. É o momento de comprar dança. Vem fazer o test drive, você vai querer ter um carrão como esse daqui. Agora você me fala o seguinte, não, eu preciso de um carrinho econômico, eu quero uma parcelinha menor, enfim, eu quero um carrinho com aquela revisão bem baratinha. Está aqui para você, gente. É sempre sucesso de vendas o Clio. Renault Clio para você, também numa condição especialíssima. Lembrando que é o menor custo de revisão, tá? Também zerinho para você, 2014. Bom, eles estavam vendendo, tá? A R$ 24,990,00. Em torno de R$ 24,990,00. Essa semana eles vão fazer R$ 23,990,00. Você fala, e a parcelinha? Eu quero a parcelinha. Vamos lá. Você vai dar uma entrada, que inclusive pode ser aquele seu carro mais velhinho, seu carro semi novo, não tem problema. E o restante você vai fazer em parcelas de R$ 319,00 ao mês. É isso mesmo. R$ 319,00 por mês e você leva o seu Renault Clio, zero quilômetro, como eles costumam dizer. Ó, até tem o Tottenham aqui, menor consumo, baixo custo de manutenção. Tem a pronta entrega na cor que você quiser. Agora, vamos falar de Sandero? Toda semana a gente faz um pacote especial para o Sandero, tá? Porque realmente é um carro que sai muito aqui na Valec Renault. Aliás, quer conhecer toda a linha Renault zero quilômetro? Tem aqui, viu? E tem a pronta entrega na cor que você escolher, inclusive o novo logo. Eu gosto sempre de lembrar. Tem novo logo na pronta entrega, mas vamos falar de Sandero. Tá aí pra você. Olha, é um Sandero 2014, o Authentic, tá certo? Ele já vem com vidros elétricos, travas elétricas. Eles estão dando um descontaço de R$ 3,900,00, gente, por R$ 27,990,00. É bom, mas a condição de financiamento ainda está melhor, com uma taxa baixíssima, tá? Você vai dar uma entrada, como eu gosto de dizer, pode ser o seu seminovo. E o restante você vai pagar em parcelinhas de R$ 398,00. O que é isso? Parcelinhas de R$ 398,00 por mês. E é o seguinte, você pagou essa parcelinha legal. Tem a primeira parcela do IPVA, paga pra você. É isso mesmo. Primeira parcela do IPVA, paga pra você nesse carro. A parcelinha é legal, mas aí se você der mais R$ 67,00 por mês, você ainda leva direção hidráulica e ainda leva o rádio AM FM com CD player. Não fica legal? Por mais R$ 67,00 por mês na parcelinha. Gente, é bom demais, é por isso que eles vendem demais, a condição é excelente. Aí você fala assim, ah, mas eu gosto de um carro mais esportivo, quero um carro um pouquinho mais alto. Já conheceu o Sandero Stepway? Vem chegando. Vamos chegar lá, Zé. Sandero Stepway pra você. O que acontece, gente? É um carro completasso. É a linha esportiva mesmo, tá? 1.6, ele é completinho com ar-condicionado, ABS, direção hidráulica, vidros e travas elétricas, já vem com mídia-nave, tá? Airbag duplo, rodas de liga 16. E o que acontece? É um carro mais alto mesmo, tá? Olha só, ele tem aerofólio, ele é mais esportivão mesmo. Vamos lá pra condição? A partir de R$ 42,990. Legal, vamos financiar? Vamos fazer, ah, tem parcelinha nele também. Tá aí pra você, uma entrada, 36 parcelas de R$ 520,00 com taxa zero. Primeira parcela do IPVA na faixa pra você é oportunidade. Sandero Stepway com taxa zero. Aí você fala pra mim, eu posso fazer test drive em qualquer versão? Pode, já anota o telefone, já liga pra cá, 3037-3239. Onde nós estamos? Avenida John Boyd, um op, 665. Condições especialíssimas pra você levar o seu Renault zero quilômetro. Só me dizer, qual que você quer? Clio? Tá excelente, parcelinha. Quer dançar numa condição especial, com descontarço? Quer Sandero? Sandero Stepway? Vem pra cá, é Valec Renault. E aí E aí E aí E aí